Você é doida? Você vai arrumar uma cor com essa pegadinha perbolada. Oi, tudo bem? Desculpa aí, está incomodando o romance de vocês. Vocês não querem comprar os meus docinhos para me ajudar? Olha, cinco balas por um real e cada pirulita é um real. Compre aí, moça, vai. Mas está tão gostoso, sabe? Vou sentar aqui pertinho de vocês. Olha, gente. Você vai querer doce? Não. Está uma delícia esse pirulito, quer provar? Não, esse não, você tem que ir comprar. Você gostou, né? Vamos sair daqui, vamos? Como assim? Senão eu vou encher a esse pirulito na cara dela, vamos? Você está louca? Me ajuda a comprar um pirulitinho. Oi, casal. Tudo bem? Desculpa aí, está incomodando os dois pombinhos. Será que vocês não querem comprar um docinho para me ajudar? Cinco balinhas por um real. E o pirulito é um real. Compre aí, amiga, está tão baratinho. E olha, é uma delícia, viu? Você está ensinando para ele? Estou mostrando aqui, é gostoso. Sai daí agora. Sai daí, o pirulito. Não, não. O que é isso, moça? Está ficando louca? O que é isso? É jeito que você fez? Você está com açúcar. Isso! Eu estou vendendo. Vem me fortalecer aqui, me ajuda aqui. Não, não, não. Vamos embora, vamos embora. Me ajuda, amiga. Oi, tudo bem, casal? Desculpa incomodar vocês. Pô, me ajuda aí. Minhas últimas balinhas pirulito. Compra aí, antes dessa tempestade cair, amiga. Chega para lá, amiga. Chega para lá. Nossa. Então, amiga, fortalece aí a minha compra. Vai, ó, que é uma delícia. Compra, amiga, ó. Você está muito oferecida. Que... Você está louca. O que é isso? Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais na internet.